Música Trabalho a semana inteira, com a lanchão que eu me adoei Pra depois gastar na vaga, tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto, sou feliz Minha semana que vem, posso de novo feliz Fomei o louco, vocaceiro, vem por cima e ninguém vai me segurar Camilho, plateiro de graça, se eu quero ver, vou atrás que faça ospinentes chorar Fomei o louco, vocaceiro, vem por cima e ninguém vai me segurar Camilho, plateiro de graça, se eu quero ver, vou atrás que faça oskinentes chorar Você não chora, B Moschina bebeu e a palma de chuva Não chora que a China vem, não chora Em graças do meu texto, minhas de mal ao leite ou só Não chora que a China vem, não chora Não chora que a China vem, não chora Não chora, em graças do meu texto, minhas de mal ao leite ou só Não chora, não chora, em graças do meu texto, minhas de mal ao leite ou só Não chora, em graças do meu texto Não chora, não chora, em graças do meu texto Não chora, em graças do meu texto Não chora, em graças do meu texto Não chora, em graças do meu texto